MÚSICA Boa tarde, telespectadores. Estamos chegando mais um sábado com o Futebol Esporte Show, aqui na tela da TV Sorocaba SBT. Ao meu lado, Aline Tarício. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Tudo bem, Marcel. Boa tarde. E uma ótima tarde a todos vocês que estão com a gente hoje, hein? Que categoria. Bom, eu já começo o programa de hoje falando sobre SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Esse assunto está muito em pauta hoje em dia. Os clubes se movimentando com o projeto de lei que foi aprovado. E eu bati um papo exclusivo com o José Francisco Mansur, advogado que escreveu o projeto de lei. Um dos autores do projeto de lei da SAF. Então, não há melhor maneira de entender o que é, de fato, a Sociedade Anônima de Futebol conversando com um dos autores. Confira só esse bate-papo. Que beleza! Quero te agradecer muito pelas palavras, pela oportunidade de estar aqui com você. Eu acompanho também muito o seu trabalho. Eu te admiro, te respeito muito. Por mais que o Rodrigo Monteiro de Castro e eu tenhamos tido as primeiras conversas, e até nessas primeiras conversas criado esse termo SAF, né? É até uma coisa interessante. Quando a gente ouve num jornal, lê num jornal, ouve num programa de TV, ou num site, ou num podcast, ou num blog, a gente fica lembrando, pô, a gente inventa essa siglazinha, né? Que é a Sociedade Anônima do Futebol, e hoje ela já tá na boca das pessoas, né? Quando você constitui a SAF, a SAF nasce sem dívida nenhuma. As dívidas continuam no clube. Então, supondo que seja um bi, essa dívida de um bi é do Cruzeiro. O Cruzeiro vai receber 400. Realmente, isso faltou 600. Mas tem uma grande diferença, porque o Cruzeiro pode entrar numa regrinha da lei que chama Regime Centralizado de Execução. O que é isso? Você reúne todos os processos contra você num juiz só. E aí, o juiz fala, me apresenta um plano de pagamento. Aí, o Cruzeiro vai falar pro juiz, eu recebi 400. Mas não é só isso. Porque a lei fala expressamente que 20% da receita da SAF tem que ir pro clube pra ajudar a pagar a dívida. Então, a gente já tá com 400, mais 20% da receita da SAF. E, o que é mais importante, tira a corda do pescoço do clube, porque passa a ser um prazo de seis anos renovável por mais quatro. Ou seja, hoje, se o Cruzeiro fizer um grande jogo no Mineirão antes de aderir, se tivesse feito antes, o oficial de justiça ia lá no dia seguinte e penhorava a renda. Agora, não. Agora, foi pro plano. O juiz fala, acabou a penhora. Enquanto o Cruzeiro estiver pagando direitinho, o que ele combinou comigo, e vamos supor que ele vai aportar aqui. Cada mês, eu consegui ver que pra não matar o Cruzeiro, ele pode me dar aqui 70 milhões de reais. E em dez anos, com 70 milhões de reais, eu pago todo mundo. Quando você compra ações de uma empresa, não dá mais pra sumir, tá? Sumia quando eram aquelas parcerias, ISL, MSI, aí sumia. Porque você tinha um contrato lá, eu quero ir embora, executo, me põe na justiça, faz o que você quiser. Agora, você comprou ações. Imaginar um cara como o John Texto, ele comprou ações do Botafogo, mas ele é um congoverado que tem empresas de capital aberto nos Estados Unidos. Então, se ele gerir irresponsavelmente o Botafogo aqui, pode dar um impacto nas empresas dele lá. Então, não é esse negócio de sumir, não tem mais. Quando você compra ação, você... Quando você faz uma parceria, era como se você tivesse conhecido uma pessoa numa determinada festa... Zero garantia. Zero garantia. Ficado com ela, e no dia seguinte, quando você compra ação, você casou. Você casou com a pessoa, é mais difícil. A gente precisa parar desse pensamento de que uma coisa impede a outra. A gente vê clubes da Europa com superávit importante e com desempenho esportivo. O que realmente mostrou é que o futebol não está fora do mundo, e o mundo é capitalista. Então, se você começar a dar prejuízo, não paga boleto nenhum, só contrata jogador, um dia a conta vem. E aí você pode começar a acontecer com você o que aconteceu com o Cruzeiro. Quer dizer, no final do dia, reverte em mau desempenho esportivo, se você não se preocupa com as contas. O torcedor não está preocupado com contas. Mas o torcedor está aprendendo que se você ficar completamente... Ah, não quero nem saber de boleto, não quero nem saber de contas, um dia os boletos vão aparecer na tua frente, e você pode cair e ficar três anos numa segunda divisão. Você pode perder desempenho esportivo. Então é importante ter uma gestão equilibrada, com uma projeção de lucro realista, e que o cara faça. Eu estive no América com um presidente que eu gosto muito, o Marco Salum, figura que as pessoas deveriam conhecer. Gosto muito dele, da figura dele. E perguntei para ele, presidente, por que o senhor quer fazer SAF? Ele falou assim, o América está saneado financeiramente. O América tem a sua torcida, tem um estádio interessante onde joga, está na Série A, naquele momento permaneceu, não só permaneceu como foi para Libertadores e tal. Eu vivi a minha vida toda lendo o América, ele falou para mim. Muitas vezes em situações críticas, outras em situações de comemoração, de título de Série B, de título mineiro e tal. Eu estou com 65 anos, agora eu queria ver o América em outra cartilheira. O que ele está dizendo quando ele diz isso? A mesma coisa que vale para o seu exemplo do Atlético Paranaense, que é perfeito. Muito bem gerido como associação, o Atlético Paranaense bateu no teto, porque ele pode conseguir. Que não é pouca coisa não, se você chegar e eliminar o Flamengo de uma Copa do Brasil para chegar em uma final da Copa do Brasil, ganhar do Inter, você bateu em dois gigantes. Chegar em Sul-Americana, você bate em alguns gigantes para chegar nesse campeonato. Mas eu acho que o Atlético Paranaense falou, eu quero mudar de prateleira. Eu realmente estou em Curitiba, minha capacidade de agregar torcedor é menor que a do Flamengo, que é menor que a do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Vasco. Eu quero um investidor aqui para botar dinheiro no meu negócio. Quer dizer, o que a torcida tem um limite para me dar, eu vou buscar lá fora. Como a associação não podia buscar? E tem como, você não consegue comprar ações de uma associação. Eu tenho um amor tão grande pelo São Paulo, a minha vida é tão entrelaçada com o São Paulo, de torcedor fanático, de torcedor de arquibancada. Você sabe que com o meu primeiro salário de advogado, eu comprei uma cativa no Morumbi. A SAF nasceu, eu já contei isso antes, porque eu e o Rodrigo estávamos numa reunião política do São Paulo, quando eu fazia política no São Paulo, eu não faço mais. E eu falei para ele, Rodrigo, nós precisamos mudar o Estatuto do São Paulo. E aí passou um tempo, ele refletiu e falou, não adianta nada, a gente tem que mudar uma lei, fazer uma lei. Como que nós dois vamos fazer uma lei? Nós dois aqui em São Paulo, dois advogados aqui em São Paulo. Vamos, eu conheço gente, você também conhece, vamos escrever, ficamos meses ali escrevendo. Aí depois ficamos anos indo para Brasília, indo almoçar com as pessoas para isso virar, né? Não adianta você ficar vendendo para o torcedor, que se você voltar a fazer o que você fez em 92, 93, você vai ganhar o Mundial de novo, porque em 92, 93 ficou para trás, o mundo mudou. Os profissionais do futebol, o empresário com quem você tem que negociar é muito mais capacitado, muito mais preparado. Você tem que ter uma interlocução profissional com ele, você tem que usar tecnologia, você tem que falar de fantoken. Como é que você vai falar de fantoken para um dirigente que acha que o certo era o que se fazia em 92? Ele não sabe. Tem dirigentes importantes na política de São Paulo que infelizmente não sabem trabalhar com e-mail. Ele pede para uma secretária digitar uma carta, ele assina e depois acha que a moça vai mandar a carta para o fax. Tem isso mesmo? Tem isso mesmo lá. Tem, dirigente importante, de partido político, ex-presidente. O cara não sabia mexer no e-mail. São Paulo precisa dar um passo atrás para avançar. Dando poder para o sócio-torcedor. Dando poder para o sócio-torcedor. Que poder? Poder de votar nas assembleias. Aí você tem que ouvir o torcedor e o torcedor se faz maioria em relação ao cara que está preocupado com o biribol, com a sauna, com a piscina, que é o direito do associado, mas não é o interesse do torcedor. Então, ali no São Paulo tem muito pouca gente, alguns danques são paulinos, cuidando do amor de milhões. Não tem como dar certo. Foi incrível, foi uma aula. Obrigado, Mansur. Aquele abraço. Valeu. Um abraço. Grande Mansur, um grande São Paulino, trazendo o que ele viveu no São Paulo. Você quer acompanhar essa entrevista inteira que eu fiz quase uma hora de bate-papo com José Francisco Mansur, um dos autores da lei da SAF. Vai lá, então, no canal Capretes na Web que você pode conferir essa entrevista de quase uma hora. Intervalo comercial agora. Rapidinho, não demora nada. Você ligado aqui na TV Sorocaba, SBT, estou ao lado de Aline Tarício todo sábado a partir da 1h45 da tarde, hein? E no próximo bloco tem a sua participação. Você que durante toda a semana manda seu recado pelas redes sociais. No próximo bloco, nós vamos ler. A gente já volta. O que é isso, mulher? É ótimo. Ótica Face, excelência no atendimento e preço justo. A Ótica Face fica no Chacaramol em Várzea Paulista. Chame agora pelo WhatsApp. Código 11 972735138. Meu nome é Kézia Mastellaro e eu sou professora de italiano e fundadora da Itália Nostra. A Itália Nostra oferece aulas de língua e cultura italiana do nível básico ao avançado. As aulas podem ser online ou presencial, individual ou em grupo. Para conhecer melhor os nossos cursos, visite o nosso site. Venha para a Clínica Você Mais Saúde Jundiaí. Consultas e exames para todos. Aqui você tem preços acessíveis e médicos sem demora. Não tem mensalidade e nem taxas adicionais. O agendamento é rápido e você paga apenas o que utilizar. Clínica Você Mais Saúde Jundiaí, Rua do Rosário, número 627, no centro. Telefone 3395-8337 e WhatsApp 944-98-8337. A Red House nasceu para transformar a educação. Nossa principal missão é entregar o melhor ensino bilingue com um currículo internacional de excelência. A concepção de uma escola inovadora se reflete no design e de suas instalações. Uma arquitetura que foi concebida para abrigar os alunos com alegria e entusiasmo. Desde a infância até a educação fundamental e o ensino médio. Preparando os jovens para uma formação tanto em universidades brasileiras quanto em universidades internacionais. Red House International School. Conheça o MED, um aplicativo de consultas médicas domiciliares. Conforto, praticidade e cuidado a um toque de distância. Conte com profissionais da saúde que te atendam na sua casa ou onde você estiver na hora que precisar e com triagem exclusiva para descobrir qual a especialidade necessária. MED, cuidando de você onde estiver. O escritório Barão Contábil possui soluções para pequenas e médias empresas. Serviços especializados para clínicas, médicos com emissões de notas, BPO financeiro, entre outros serviços. Acesse e saiba mais www.barãocontábil.com.br Nas Óticas Mirai, você é atendido por especialista e encontra os melhores óculos de grau, solares e lentes de contatos das marcas nacionais importadas. Óticas Mirai, cuidando da sua visão. Grupo Ritmo Boa Vista. Móveis planejados 100% sob medida por um preço que cabe no seu bolso. O maior grupo de móveis planejados do estado de São Paulo. 10 anos de garantia. O primeiro pagamento é só para 60 dias. O melhor prazo de entrega da região são 15 lojas. Procure uma perto de você. Tenha os móveis do seu sonho no Grupo Ritmo Boa Vista. Simule grátis seu projeto agora. Acesse www.gruporitmo.com.br É bater o escanteio e fazer o gol. Marcel Capetis É gol de placa Decisivo como o artilheiro que ataca É gol, é gol Futebol Esporte Show Posto Brunholi Tradição de mais de 35 anos em Jundiaí Qualidade e piranga nos combustíveis Posto completo com troca de óleo Lava Car Conveniência e restaurante Aberto todos os dias Lava Car Lava Car